Em Presidente Prudente, os caçambeiros não sabem o que fazer para o descarte de resíduos como móveis usados, restos de madeiras e colchões. Pela cidade é grande o número de caçambas lotadas de materiais. A Prefeitura, CETESB e os caçambeiros irão definir nessa semana o que será feito. Sem ter para onde levar boa parte dos entulhos, as caçambas ficam assim paradas, espalhadas pela cidade. Havia um plano emergencial para tirar das ruas 1.200 que já estavam cheias. A Prefeitura, cobrada pelo Ministério Público, correu atrás de um depósito provisório. Mas para continuar aberto, depende de uma nova inspeção da CETESB. A gente está vendo a caçamba aqui com restos de materiais de construção. Esse sim tem local específico para o descarte aqui em Presidente Prudente. Agora, o grande desafio para os caçambeiros é com isso aqui. Esse tipo de resíduo não há nenhum local específico regulamentado no município para que seja feito o descarte. Enquanto isso, fica tudo assim pela calçada. Resíduos da construção civil vão para essa cooperativa. Já o entulho sem destino correto, que não é recolhido nas caçambas, como sofás e até colchões, ficam também jogados indevidamente por várias vias. O presidente da cooperativa explicou que os caçambeiros tentaram medidas que encareceram os serviços. Mas agora, resolveram parar de vez para evitar prejuízos. O que a gente perde é o serviço, porque nós somos apenas o transportador. Do gerador ao depósito do lugar adequado. Então, em razão disso, o serviço caiu bastante. Obrigado. Obrigado.